Minha diretoria é o dia 16 de maio, 15 para 16 de maio vai ficar marcado fatalmente como um dos dias mais tristes da história do futebol brasileiro, e eu não gosto de falar só de imprensa, sim de futebol, porque na verdade todos nós fazemos parte do mesmo circo, né? Claro que os jogadores, treinadores, dirigentes são enormemente mais importantes e tal, mas no dia a dia do futebol, tá incluso o seu time, o jogador, e tá incluso aqui o Rica, o cara lá, o outro jornalista aqui, o narrador, o comentarista, é um bolo todo, né, que a gente consome de futebol, e nas últimas 24 horas, ou até menos, talvez em 12 horas, a gente tenha perdido, acho que em 12 horas, em 12 horas nós perdemos o Apolinho, o Greco, o Antério Greco, e agora o Silvio Luiz. Eram três mortes anunciadas, infelizmente, eram três mortes que as pessoas do meio já sabiam que elas aconteceriam essa semana, eu até mandei no meu grupo de WhatsApp com meus amigos, falei, gente, prepara que essa semana vem três, porque os três estavam em situação muito delicada, os amigos em comum, os colegas jornalistas vão comentando, ligam um para o outro, falam, porra, cara, tal. Nesse caso específico dessas três perdas, eu quero falar um pouco dos três, porque eu tenho 45 anos, obviamente são três caras que eu cresci acompanhando, dois deles são referências ídolos para mim, que é o Apolinho e o Silvio Luiz, eu nunca tive a oportunidade de conversar com o Silvio Luiz, o Apolinho eu já tive, acho que apertei, conversei com ele duas vezes, porque sou amigo dos filhos dele, não me lembro de onde a gente já esteve junto, mas já apertei a mão dele, já conversei com ele rapidamente, estava marcada uma entrevista, a gente está há dois anos tentando marcar no Caratapa, infelizmente, não aconteceu por N motivos, inclusive pelo Caratapa ter sido interrompido pela censura nacional, e o Antério é um cara que eu tinha muito pouco relacionamento, mas nos falávamos, sempre nos demos bem, nos encontramos uma vez, se eu não me engano, na Copa de 2014, num corredor de um dos jogos, e conversamos amistosamente, me deu um abraço, um cara muito educado, muito, muito, muito educado, muito querido, e infelizmente na última eleição, sabe-se lá porquê, porque eu votei em A e ele votou em B, ele me bloqueou no Twitter e nós nunca mais nos falamos, não brigamos nem nada, mas nunca mais nos falamos, então assim, o Antério é um cara que eu tenho muito pouca coisa para falar, porque eu nunca trabalhei com ele e tal, mas os poucos momentos que eu tive perto dele, com diferenças políticas ou não, que eu continuo dizendo, que eu acho isso uma puta babaquice do caralho, eu acho que você pode rebater todos os argumentos políticos de alguém, mas nunca deixar de falar ou de admirar ou de gostar de alguém, por causa de política, eu não consigo ver lógica nisso num país onde 90% dos políticos são um bando de bandido, vagabundo e etc, mas enfim, o Antério é o que eu menos tenho para falar, até porque eu também nunca fui um telespectador da ESPN, nunca fui de assistir futebol internacional, a ESPN só passava jogo internacional até pouco tempo, vi alguns quadros lá com o amigão, ele dando risada e tal, e a imagem que sempre me passou é que o Antério tinha uma característica muito maneira, que é de levar o futebol de forma leve, ele ria fazendo futebol, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade, entender que nós estamos levando para as pessoas o entretenimento, uma coisa que é prazerosa, para as pessoas ficarem felizes, não é uma coisa para a pessoa ficar triste. E aí vem os outros dois, e os outros dois, eu tenho uma admiração tremenda pelo seguinte, eu odiava assistir jogo do São Paulo com o Silvio Luiz, odiava, odiava. Por quê? Porque o Silvio Luiz, que é tipo o Milton Leite, ele é muito bom no que ele faz, mas ele zoa tanto com o jogo, que eu como era um torcedor muito apaixonado e fanático, eu levava aquele jogo a sério, então aquilo me deixava puto. O jogo dos outros, eu adorava assistir com ele, porque eu morria de rir. Agora, o meu time, eu não queria ver com ele. O Milton Leite é a mesma coisa, o Milton Leite não me incomoda em nada, porque ele dava jogo do São Paulo, eu fico puto. Eu tô irritado, entendeu? E o cara tá fazendo lá piada e tal, hoje nem tanto, porque eu já tô nesse brinquedo há 200 anos, mas eu não gostava de ver esse jogo do Silvio Luiz como São Paulino, eu gostava de ver os outros jogos. Mas, cara, o cara que entendeu, ele e o Apolinho, eles entenderam uma coisa, como o Milton Neves entendeu, e etc. E mais recentemente, o Thiago Leifert, que eu, modéstia à parte, também entendi desde o começo da minha carreira, que nós não estamos lidando com o problema, nós estamos lidando com o futebol. E lidar com o futebol, eu acho que tem um exagero também, eu acho que tem hoje um bando aí de influenciador que não tem nada de conteúdo, que é nada com nada, entendeu? É meramente querer ser amigo do jogador, é isso que eles querem. E ser amigo do jogador não pode ser uma profissão, né? É uma idiotice, mas é uma idiotice que vende no Brasil. E a gente tem que entender que o povo ignorante toma decisões e escolhe por coisas de baixo nível e tal. Mas eu respeito, desde que a pessoa não esteja roubando, fazendo mal para ninguém, que faça. Mas é uma coisa meio boba, né? Então, por exemplo, eu assisto lá o Gonzi neles, pô, menino divertido, menino vai lá no jogo, mostra o jogo de um outro, de uma outra visão, legal, entendeu, cara? Aí tem outros que você olha e fala assim, pô, mas o que esse cara tá fazendo? Esse cara tá fazendo nada, tipo assim, né? Não vou citar no nome, mas o que ele tá fazendo nada, ele tá fazendo, ele é engraçadinho para o jogador ser amigo dele, sabe? Uma coisa boba, que não tem nada de conteúdo, né? E esses caras, o Apolinho e o Silvio Luiz, eles perceberam muito antes dos outros, juntamente com o Milton Neves, que o futebol era um entretenimento. Então, eles tinham que zoar o futebol. E hoje, cada dia a mais, a gente vê que eles estavam certos. Porque o Thiago Leifert, quando começou, tomou uma porrada de crítico, o Juca Kfuri perseguiu, encheu o saco. E hoje a gente tá vendo todo mundo fazer igual. Eu, modéstia à parte, quando comecei a fazer o meu, que eu exaltava pra caralho os clubes, escrevia textos jogando lá o papo alto, falando da história e tal, você vê o Gil Vilani narrando desse jeito, você vê o André Reni narrando desse jeito, você vê um monte de gente fazendo futebol dessa maneira. Por quê? Porque eu não tava errado. Porque realmente fazia falta isso pro torcedor. A emoção do futebol estar absolutamente acima de qualquer análise tática vindo de qualquer idiota formado em jornalismo que acha que é capaz de discutir com o treinador de futebol. Não somos. Simplesmente não somos. Nós estamos em níveis diferentes. Então, o cara que comenta futebol, que trabalha com futebol de terno em gravata, com a cara amarrada, esse cara é um mal pro futebol. Esse cara é responsável, talvez, por parte das pessoas que levam o futebol a sério pra caralho e que acabam até cometendo alguns dados de violência por isso, por levar o futebol com uma coisa mais relevante da vida delas. O futebol é a coisa mais importante, entre as menos importantes, mas o futebol ainda é um entretenimento. Ele pode deixar você triste, ele não pode deixar você com vontade de bater em alguém. Ele pode deixar você muito feliz, mas ele não é mais importante do que as coisas que realmente importam na sua vida. Então, o futebol tem que ser colocado no devido lugar. E o devido lugar dele no Brasil, ele nunca foi colocado. Ou ele foi a salvação do povo durante muitos anos, ou então ele é colocado como abaixo de zero. Ah, aqui se for do futebol brasileiro é uma merda, só existe o da Europa, o Brasil é uma... É sempre extremista. E esses dois caras são dois caras que não só fomentaram o futebol brasileiro, brincaram com ele, criaram frases, palavras e maneiras de se dirigir e sempre fizeram a gente assistir o jogo dando risada. Então, cara, vão fazer muita falta. Desses todos, o que eu mais tinha proximidade era com o Apolinho, pela família do Apolinho, não com ele, mas pela família dele. Eu sou muito próximo, sempre estou perto dos filhos dele e tal. E estou muito triste, evidentemente, pela família. E principalmente, cara, pelo respeito que eu tenho aos caras da minha geração, que também era outra época. O Antero é de 54, se eu não me engano. Pô, 54 não. É uma outra época. É difícil que o Antero seja o Thiago Leifert. Então, eu não cobro isso dos caras, mas eu admiro quem entendeu antes do que os outros. E hoje, a imprensa esportiva brasileira, que hoje rasteja, caduca e os novos, muitos deles, não tem a menor condição de estar ali. Hoje a imprensa vive o seu pior momento de forma disparada e acho muito louco, porque quando eu falo isso, os meus colegas jornalistas ficam com raiva de mim. Só que quando a gente senta na mesa do bar, sabe o que eles falam com a Minhoff? Puta, tá uma merda. Caralho, mas aí quando você fala isso no ar, você quer ser corporativista e defender a classe e aí você discorda. Porque todo mundo, qualquer jornalista que você sentar, você vai falar, pô, o nível tá baixo, cara. Fala, nossa, tá baixíssimo. Aí quando você fala mal, quando você reclama da empresa, o cara fica puto. Então assim, cara, você, eu acho que a gente tem direito de gostar ou não gostar de todos os profissionais de comunicação, é normal. Mas eu acho que tem momento pra tudo. E o momento que a pessoa se despede, eu acho que é o momento que a única coisa que a pessoa merece é o reconhecimento pelo que ela fez de bom, uma salva de palmas e é o reconhecimento. É isso, eu não gosto dessas pessoas que querem julgar a pessoa quando ela tá num momento de alegria, de consagração ou de morte. A morte é uma forma de consagração, um momento que as pessoas lembram de tudo que você fez de bom e é isso que eu queria lembrar dessas três lendas que eu acompanhei. Muito mais o Apolinho e o Silvio Luiz do que o Antero por questões de assistir ou não mais uma emissora do que a outra. O Apolinho era o cara que quando eu ouvia rádio em São Paulo, quando eu dava um jeito de ouvir Jogo do Rio em São Paulo, muitas vezes era o Apolinho que tava comentando, ele era o Milton Leves do Rio, tá? Pra quem for de São Paulo e não entender, ele é o Milton Leves do Rio de Janeiro. E é isso, gente, que descansem em paz, força pras famílias e vamos seguir o barco. Eu ainda vou durar mais uns 20 aninhos aí, vocês vão ter que me durar mais uns 20 aninhos aí, mas quando eu morrer vocês também falam, porra, reconhecem aí, né, pai? Boa. Boa. Boa.